Oh Juarez! Opa manjão, o que é que hai? É, aqui... É... 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 O Astrogildo... Que... É... Que está aí? Astrogildo aqui em casa? Sim. Aqui só está aí o Creus e Chiquinho. O que é que hai? Era que... É... Que eu queria... A sua bicicleta para mim ali... Comprar os pão ali. Comprar os pão aonde? Ali nos... Nos... Assentamentos. Assentamentos? É... Homem, a bicicleta está até com o pneu baixinho, rapaz. Você vem logo? Venho. Aí cadê o Astrogildo? Você está atrás de onde? É... Ele está ali fora. Ele está ali? É. Aí você vai mais ele como essa história que eu não entendi, homem. É... É sim. O Astrogildo veio pedir a bicicleta emprestada? Foi. Para vocês irem para onde? E... É... Eu... Comprar os pão. Vai comprar os pão? Pois vai. Depois vem aqui, viu? Está certo. Valeu. Vai lá.